Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e nesta edição vamos falar sobre a vinda do grupo Mufato para Arapongas que vai gerar cerca de 400 empregos. Guardas municipais recebem curso de armamento e tiro. Procon realizou pesquisa de preços dos produtos da Páscoa. Filme vai contar a vida de Papa Francisco e ainda concurso para a Polícia Rodoviária Federal deve acontecer ainda este ano. Começa agora pela TV Paraná, mais um TV Paraná Notícias. E um heliponto foi instalado recentemente no Hospital Norte Paranaense, ou um par, aqui em Arapongas. A estrutura vai receber aeronaves que transportam pacientes em situação de urgência e emergência. O heliponto, além de agilizar o transporte de pacientes em situação grave, também vai ser importante para o transporte de órgãos para transplantes. Antes da instalação do heliponto, as aeronaves que transportavam pacientes para o Hospital Norte Paranaense pousavam num terreno no campus da Universidade Unopar. E 33 guardas municipais aqui de Arapongas estão participando de um curso de armamento e tiro, que havia sido realizado pela última vez no ano de 2012. O curso terá ao todo 220 horas de carga horária, com treinamento teórico, regras de segurança, fundamentos básicos de tiro e abordagem. E durante o treinamento, os guardas municipais vão realizar na prática o manuseio de revólver, pistola e espingarda calibre 12. Nós tivemos no ano passado a aquisição de 30 novas pistolas e durante o ano passado nós tivemos o ano inteiro comprando insumos, munição e todo o material necessário para esse curso. A burocracia realmente é demorada, porque a gente consiga comprar tudo isso, mas nós estamos começando agora já o curso para capacitar todos os nossos guardas para que façam uso adequado desse armamento, né? Tanto, vamos dizer assim, na sua manutenção, limpeza, como na sua aplicação no dia a dia, quando eles estão aí na atividade de policiamento em nossa cidade. Realmente é um curso longo, é um curso com mais de 200 horas, vai dar condições de todo o pessoal nosso da guarda realmente estar, né, cara, bem armado. A preocupação do prefeito realmente foi uma promessa dele, a preocupação é deixar a nossa guarda muito bem equipada e agora nós estamos aí, claro, finalizando esse procedimento com esse curso. Bom, alguns dos guardas municipais já haviam realizado esse tipo de curso, né, agora isso vai contemplar os demais. Isso, aí em época de formação todos, né, tem uma formação básica em relação ao uso e emprego de arma de fogo, agora esse novo loto, ele contempla todos, né, todos os guardas nossos com o uso de pistola, é claro que nem todos aqueles que porventura não passem nesse curso de capacitação, nós não vamos colocá-los armados nas ruas, né, mas esse curso visa realmente preparar bem e deixar em condições ótimas de emprego em nossa sociedade. Bom, isso consequentemente garantindo também uma maior segurança, esse objetivo também para a comunidade araponguense, né? É, para a comunidade, né, você tem aí uma, a polícia militar toda usa pistolas, a polícia civil também tem, a guarda tem equipamento também agora padrão, praticamente semelhante a das demais forças e nos dá condições aí de fazer um enfrentamento adequado à criminalidade local. Bom, os periódicos também são realizados anualmente pelos guardas municipais? É, a guarda municipal, todas as guardas municipais, elas são obrigadas a uma carga horária mínima de 80 horas anuais, né, a fim de se atualizar e capacitar em nova legislação, em novas, vamos dizer assim, regras ou posturas que devam ser adotadas. Essa carga horária, ela é fiscalizada pela Polícia Federal, estiveram inclusive agora na segunda-feira aqui, o pessoal da Polícia Federal, o Danoneiro, veio aqui verificar as nossas condições de armazenamento desse material e estamos, é claro, em condições aí de fazer um bom trabalho e a Polícia Federal aprovou aqui tudo aquilo que foi colocado pela guarda. Bom, é bom salientar, secretário, que a guarda municipal aqui de Irapongas tem servido também de exemplo para outras guardas, né, Brasil afora. É, hoje nós conversamos até de manhã com o pessoal da guarda, né, realmente a nossa guarda, eu tenho visitado algumas guardas no estado do Paraná já a fim de trazer subsídios, né, ou trocar informações, mas realmente a nossa guarda, ela está bem colocada, está motivada, né, e ela tem, assim, vamos dizer assim, muita coisa à frente de algumas outras guardas municipais no estado do Paraná. Bom, a sua ajuda também, a gente pode dizer, a questão da capacitação e do armamento ajuda bastante com relação a contemplar também o plano municipal de segurança. É, o plano municipal de segurança foi muito bem elaborado, né, nós estamos aí com a criminalidade controlada, controlada e muito bem controlada por todas as forças de segurança. Esperemos, né, que realmente essa harmonia entre as forças de segurança, elas continuem em benefício da comunidade. A seguir aqui no TV Paraná Notícias, Procon realiza a pesquisa de preços de produtos de Páscoa e orienta consumidores. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Poço 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do Cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Poço 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941. Telefone 3252-2001. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos, atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Cerca elétrica. Vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança. Vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota Rua Perdizes 512. Fone 43-3252-5447. Apucarana Rua Doutor Munhoz da Rocha 1440. Fone 43-3122-0190. Nossa lista agora de cara nova. Sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora. Anuncie. Divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link. Peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista. Esta é nossa. E você não pode ficar de fora. E no quinto aniversário de sua eleição como líder da Igreja Católica, o Papa Francisco foi presenteado com o trailer do filme Sobre Sua Vida. Papa Francisco, um homem de palavra, é um longa-metragem dirigido por Wynne Wenders, presidente da Academia de Cinema Europeu. O filme não somente contará a história, mas contará também com a participação do pontífice. Graças às técnicas de filmagem realizadas no próprio Vaticano, Francisco se dirige diretamente ao espectador ao longo do filme, estabelecendo uma relação íntima com todos os tipos de público. A estreia de Papa Francisco, um homem de palavra, acontecerá no próximo dia 18 de maio, nos Estados Unidos. Acompanhe com a gente o trailer oficial do filme. For the first time in history, the Pope opens his doors to address the questions and issues we face together as a leader whose faith inspires the world. I have a distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buenas tardes. From award-winning director Wynne Wenders. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios, o servimos a las riquezas. We're smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around town. In the families, we discutimos. In the families, sometimes, they fly the dishes. I'm not going to talk about the sister. In the family, there are difficulties, but those difficulties are overcome with love. In a divided world... Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. One meter has a mission... No es debolezza a lo tenereza. Es forteza. ...to bring us together. Habíamos tanto de afare. E dobbiamo farlo insieme. E o PROCON divulgou recentemente uma pesquisa sobre preços dos produtos de Páscoa. Mais de 70 produtos foram relacionados, entre eles colombas, coelhos de Páscoa, caixas de bombons e ovos de chocolate. O PROCON orienta os consumidores a realizarem uma compra consciente, comparando preços e conferindo a qualidade dos produtos. Na verdade, o levantamento que nós fizemos vem sempre de encontro com a necessidade, pedidos e indicações dos próprios consumidores. É um levantamento feito em base em vários mercados e estabelecimentos que fazem essa venda. Obviamente, não foram feitos os levantamentos em todos os mercados, mini-mercados, vendas da cidade de Arapongues, que é impossível. Foram adotados critérios de seleção de área na cidade para que as pessoas tenham uma base de orientação. Lembrando o seguinte, a pesquisa que nós fizemos não está vinculada que aquele preço deva estar daqui para frente, porque pode haver alteração. Mas, no momento, nos dias em que foi feito o levantamento, em vários estabelecimentos, em determinadas áreas da cidade, estão ali expressos os valores, foram ali separados, que está publicado no site da Prefeitura, no Facebook do PROCON. Vários lugares têm essas listas para consulta. Quem quiser vir aqui pessoalmente no PROCON para fazer essa verificação, está separado ali por marca, por peso. E, dentro dessa verificação, nós podemos constatar que há variações de 7% a 80% do mesmo produto entre os estabelecimentos. Bom, isso tudo visando realmente garantir benefícios ao consumidor. Sem dúvida. Essa pesquisa serve de parâmetros para que o consumidor tenha essa ciência de que há necessidade dele andar, fazer a pesquisa. Obviamente, na cidade de Arapongues, existem muitos outros estabelecimentos que fazem venda de produtos de chocolate. Essa pesquisa não vincula que o consumidor deva ir somente nesses. Então, obviamente, o consumidor tem que se informar, ele já tem ali o local, de repente, de preferência dele, vá lá, dê a preferência no local onde... Mas consulte preço, está certo? Não fique ali adestrito somente no bairro, ali naquele mercado, no supermercado, hipermercado, na venda, dependendo do local, ele pode fazer uma boa pesquisa, né? E fazer uma boa compra aí para a sua família. Bom, com relação ao local, então, como você mesmo disse, e quando você está até de pagamento, isso é a critério, realmente, do próprio consumidor, né? Ele que escolhe. Sem dúvida. Ele não pode estar vinculado, preso a algum tipo de situação. O consumidor, ele sempre é livre para adquirir o produto na pesquisa que ele fizer, no estabelecimento que ele escolher, né? Então, nós vemos ali pela pesquisa que existe uma variedade bem grande ali de peso, uma variedade de marcas. Então, vale a pena aí o consumidor sair e dar uma volta com a família, já que está interessado em adquirir esses produtos, principalmente para os filhos. Então, para a namorada, para a esposa, para o marido, seja lá para quem for. Saia, dá uma volta, vai pesquisar. Essa nossa pesquisa que nós lançamos é uma base para orientar o consumidor de que ele realmente deve fazer pesquisa. Bom, essa base, então, ela pode ser pelo consumidor, Paulo. O consumidor tem como realmente conferir esse trabalho feito pelo PROCON através das redes sociais, como você disse? Exatamente. Está tudo disponível, né? Que ele pode fazer essa consulta. De repente, pode até imprimir essa lista, se quiser, lembrando que ele não está o estabelecimento obrigado a cumprir aquele preço e, de repente, sofrer um reajuste. Está certo? Então, a nossa pesquisa teve uma data certa que está estampada ali no nosso site, no Facebook, e a pessoa pode usar como base uma direção para ele poder pesquisar mais estabelecimentos, inclusive. O coordenador do PROCON falou também sobre o trabalho realizado pelo órgão com relação aos valores praticados por revendas de gás na cidade. No ano passado, após diversas reclamações de consumidores, o PROCON realizou um amplo trabalho de averiguação dos valores praticados pelas revendas, investigando uma possível formação de cartel na venda do gás de cozinha aqui na cidade. Para o órgão, os resultados obtidos foram importantes para os consumidores. Nós começamos a fazer fiscalização nessa área a partir de denúncias também do consumidor, que é muito importante, lembrando aí o consumidor, a participação dele, a denúncia dele aqui no PROCON é muito importante, porque o consumidor, ele é o nosso principal fiscal. Então, foi passado para nós, começamos a fiscalizar, detectamos, num primeiro momento, através de levantamento de preço, nas proximidades do dia 20 de setembro, que o preço do gás estava R$ 75,00 aqui em Arapongas. Após esse período todo que nós investigamos também a pedido do Ministério Público, fazendo levantamento, notificando, pedindo documentos, pedindo notas, hoje o processo já ultrapassou 1.100 páginas de todo esse levantamento que nós fizemos e a grata satisfação que nós temos após todo esse trabalho é que de R$ 75,00 em setembro, nós tivemos aí quatro reajustes autorizados pela Petrobras e até na semana passada o último levantamento feito, quase que numa média geral o preço estava em R$ 60,00, R$ 59,90, R$ 60,00, R$ 65,00, dependendo do estabelecimento. Acredito eu que pelas pesquisas que nós fizemos, Arapongas hoje tem um produto de uso essencial, indispensável a todo cidadão que tem ali sua casa, que vai fazer ali a sua refeição, através desse trabalho do PROCON nós proporcionamos que ele adquira um produto nos valores mais baixos da região e quem sabe muito mais amplo do que até mesmo só a restrita que é a norte do Paraná. Temos notícia que esse mesmo produto por exemplo em São Paulo hoje custa R$ 115,00. então isso é graças ao trabalho conjunto PROCON os consumidores que também estão sempre nos alertando e isso daí foi uma vitória para a cidade de Arapongas com certeza. O PROCON sempre está realizando levantamentos não só através das denúncias dos consumidores mas isso e um trabalho também realizado periodicamente pelo órgão. Sem dúvida nós temos aí levantamentos periódicos por exemplo semana que vem nós vamos estar já empenhados em fazer uma pesquisa de combustíveis gasolina comum etanol comum e diesel comum então eventualmente passado algum período nós estamos sempre efetuando material escolar por ocasião da Páscoa a questão do chocolate os ovos de Pásco então eventualmente o PROCON está sempre fazendo algum levantamento de pesquisa para orientar e dar uma direção aos consumidores para ter sempre uma relação de consumo consciente. Confira a seguir aqui no TV Paraná Notícias Grupo Mufato vai investir 40 milhões de reais em Arapongas e gerar 400 empregos. Nossa lista agora de cara nova sinônimo de praticidade e rapidez chega a sua 9ª edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos não fique de fora anuncie divulgue sua marca nossa lista é um lugar de bons negócios link peça uma visita sem compromisso teremos o maior prazer em atendê-los nossa lista esta é nossa e você não pode ficar de fora você como todo brasileiro é apaixonado por carro e o seu veículo não importa a marca modelo ou ano merece o melhor e o melhor você encontra aqui no posto 2001 combustível de qualidade troca de óleo aquabox loja de conveniência além de atendimento personalizado conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga solicite o seu agora é grátis alto posto 2001 no coração de Arapongas avenida Arapongas 941 telefone 3252 Rota monitoramentos há mais de seis anos atuando em Arapongas e região alarmes comerciais e residenciais monitoramento eletrônico 24 horas cerca elétrica vídeo porteiro e interfones circuito fechado de TV e você pode contar com a ROT empresa especializada em segurança vigilância armada empresa autorizada pela polícia federal empresas eventos lojas e portarias profissionais altamente treinados e capacitados segurança e tranquilidade para você sua família e sua empresa Rota Rua Perdizes 512 Fone 43 3252 54 47 Apucarana Rua Doutor Munhoz da Rocha 1440 Fone 43 3122 01 90 E durante solenidade de inauguração de um posto da Polícia Rodoviária Federal em Cascavel no oeste do estado o ministro de segurança pública Raul Jungmann afirmou que ainda este ano divulgará o concurso para a Polícia Rodoviária Federal O ministério no entanto não deu detalhes de quando o concurso será divulgado apenas que será até o final deste ano E considerada a quinta maior rede de supermercados do Brasil a bandeira Max Atacadista confirmou este mês empreendimento em Arapongas que vai gerar 400 empregos com investimento de 40 milhões de reais A loja terá formato atacarejo e vai atender além de consumidor pequenos e médios comerciantes praticando preço de atacado O Max Atacadista terá 15 mil metros quadrados de área construída estacionamento rotativo para 600 vagas praça de alimentação e espaços para locação A previsão de inauguração é para o segundo semestre deste ano Há 10 anos o grupo Mufato vinha estudando investir aqui em Arapongas Verdade Estamos muito felizes de poder estar chegando em Arapongas uma cidade um ícone nosso do estado do Paraná do norte do Paraná das maiores rendas per capita do estado do Paraná o grupo não poderia estar fora dessa cidade Como você falou há muitos anos a gente estuda tenta entrar em Arapongas e agora achamos uma oportunidade boa uma boa localização acredito que a gente vai ajudar Arapongas a ser um polo cada vez mais forte e regional trazendo pessoas de toda a região para vir fazer compra usar os serviços de Arapongas e ajudar no desenvolvimento da cidade cooperar com a sociedade gerar oportunidade de renda e riqueza para a cidade e para a sociedade de maneira geral através dos empregos gerados O atacarejo é o ponto principal e forte do grupo? Hoje no cenário nacional o atacarejo é um segmento que vem crescendo é uma oportunidade de preço você consegue ser mais agressivo porque tem um custo operacional mais baixo então no momento a gente tem investido muito forte na questão do atacarejo e a gente vai contemplar Arapongas com essa bandeira do marco atacadista Bom, em relação a geração de empregos isso também é importante vão abrir várias vagas A gente está estimando que todo o complexo deve gerar em torno de 350 empregos acredito que é uma boa oportunidade para muita gente A participação do município a gestão municipal pesou também nessa decisão essa facilitação desse terreno Foi fundamental acho que a Arapongas mostrou uma aturidade muito grande nessa questão do apoio público com o privado dentro do que rege as leis nossas um apoio grande fomos recebidos muito bem aqui pela prefeitura pelo prefeito e toda a sua equipe se colocando à disposição saneando dúvidas nós como empresários cada cidade tem sua lei então foi fundamental pela celeridade do processo pela segurança jurídica empresarial de estar investindo na cidade acho que é um bom caminho um bom exemplo para o Brasil A população principalmente o consumidor já espera quando é que a gente vai poder utilizar os serviços que o grupo vai disponibilizar Claro, hoje vamos estar lançando a pedra fundamental da obra nesse momento já estamos em terraplanagem estamos aguardando toda a documentação e as aprovações necessárias e eu acredito que num curto espaço é uma obra muito rápida a gente deve estar entregando para Apongas não consigo definir uma data precisa hoje mas eu acredito que nos próximos meses a gente vai estar falando aqui de novo da inauguração O prefeito de Apongas destacou a importância da vinda do grupo Mufato para a cidade destacando que uma das grandes conquistas para a cidade além do investimento será a geração de empregos Eu acho que o mais importante é a geração de emprego que o nosso município nós estamos saindo de uma crise e Apongas tem que enfrentar essa crise dessa forma trazendo novos empresários novos empreendimentos para que a geração de emprego continue aqui em Apongas já tivemos os últimos dois meses da nossa região a cidade que mais deu emprego nesses últimos dois meses e a gente quer continuar assim o ano todo Bom, a economia do município se dá muito a questão do polo moveleiro mas quando chegam outros segmentos também se fortalece? Se fortalece Arapongas o polo moveleiro nós não vamos esquecer nunca e não podemos esquecer ao contrário nós temos que fortalecer ele nós temos que trazer outros segmentos até porque a hora que vir uma crise num setor o outro setor possa acudir então todo mundo sai fortalecido disso E o TV Paraná Notícias termina por aqui participe das novas edições através de sugestões e comentários através do e-mail jornalismo arroba tvparaná ponto com ponto BR As notícias de Arapongas você pode acompanhar também diariamente pelo rádio sintonizando a fala FM 91,9 de segunda a sábado das 11h às 12h30 Até a próxima edição mais uma vez obrigado pela sua companhia Transcrição e Legendas Pedro Negri